Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra unboxingzinho Esse aqui mano, eu vou falar pra vocês, é o Galaxy Tab, né? Galaxy Tab S9 FE Plus, modelinho, né? O que muda é, tem outra câmera extra e é um tela um pouco maior, mas, enfim Vou mostrar pra vocês, cheguei a me afogar Vou falar pra vocês, ah, esse aqui não é o modelo 5G, porque tava muito mais caro Esse aqui é o modelo Wi-Fi Cara, já vou deixar aqui pra vocês verem a caixa, mano, já deslacrei, tá? Vai ser unboxingzinho, mais ou menos, porque eu tinha que conferir, tá gente? Ultimamente, o pessoal tá mostrando foto de cara atirando TV nas entregues e tudo mais Então, eu tive que abrir pra ver se tava tudo ok, tá? Então, só isso, eu nem cheguei a mexer direito Mas, enfim, cadê aqui, ó? Caixa muito bonita Como sempre, né? Cacheta da Samsung, ó Galaxy Tab S9 FE Atrás tá assim, né? Normal Vamos lá, né, mano? Muito bonita, por sinal Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal A promoção que eu peguei Vinha Com um Buds FE, tá? Então, vou fazer unboxing separado também Mas vou mostrar aqui já pra vocês, ó O Budzinho é da cor cinza, tá? Eu, Rafa Nunes Não comprei pra mim Comprei pra minha noiva, né? Mozão aí, amor do meu viver Vou mostrar pra vocês rapidão, ó Como é que vem Nessa caixinha aqui, ó Vem o cabo, ó Não vou nem tirar Vem o cabo E eu acho que embaixo Vem outros Negocinhos do fone, né? Embaixo nada Dentro, ó Pra te mudar, ó Se quer maior, menor Os negocinhos do ouvido, tá? Boto na caixa de volta O fonezinho É esse Deixa eu tirar aqui É esse daqui Muito bonito Ele é branco por fora Esse é o Buds FE Ó E é meio que cinza Não é preto, tá, mano? Um grafite também Pra combinar Ó, deixa eu tirar os fones Ó, beleza? Cara Qualidade Caiu já Primeira queda Qualidade de som Sensacional Deixa eu pegar aqui Antes que dê ruim O cara já derrubando tudo, tá? O fone Eu vou ficar pra mim Eu vou dar o meu antigo Inclusive O meu antigo Eu usava Eu comprei em 2021 Tem vídeo no canal Mas ele tá muito bom, mano É o Buds Plus Tá, ó Com tudo, mano Com tudo Ele tá novo Eu usava Eu uso todos os dias, né? Principalmente pra trabalhar Mas, enfim É esse, então O Buds FE Eu vou mostrar o combo Que veio Vale super a pena Tá em promoção Então link na descrição Pra vocês comprarem Vou abrir a caixa aqui Eu não quero derrubar ela Então, ó Abre, tá, gente? A caixeta Ele vem assim, ó Segurar aqui, né? Tem uma lingueta aqui, ó Você puxa Cadê a lingueta? Ai, peraí Perdi a lingueta Ó, você puxa aqui 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 Já sei que vem a capa Mano, ó Vamos abrir essa parte, ó Só pra vocês verem, tá, gente? Ah, Rafa Grava de outro ângulo, mano Vai dar mesmo Vai dar mesmo A gente vai abrir aqui, ó Vou mostrar pra vocês Como eu falei Eu abri já Pra conferir Não tem mais nada, tá? Só veio, literalmente, a capa aqui Ó A capinha Deixa eu tirar aqui do papel Aquela coisa, né, mano? Ah, vamos botar no papel Pra quê, mano? Pra quê, ó? Olha aí, ó Então Tem um papel no meio Acho pra não arranhar Não sei, né? Mas essa é a parte, né? De trás Que vai ficar as duas câmeras aqui E a canetinha, ó Essa parte, ela Ah, como é que ela vai funcionar, ó? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó Que tu puxa essa parte, moleque Ó Tu puxa essa parte aqui, ó Ó, mas como é que é assim? Não, mano É, literalmente, você faz um origami, moleque Ó Essa parte toda, ela descola, ó Tá funcionando, ó Ó, você descola aqui Dobra Essa parte aqui Eu sem ver, é muito, ó E ela vai ficar assim, ó Essa parte de trás Então o suporte é isso aqui, tá, mano? E fica bem preso Vou mostrar depois pra vocês E é bem simples, ó Nem parece A capa é bem resistente Ih, mano Vai proteger o teu tablet, né? E a parte Da tela, ó A veludada Você tá maluco, mano A veludadinha Ó A parte da frente E tem o conectorzinho aqui, ó Né? Isso aqui tudo, se eu não me engano É imã Ó, e agora, né? A gente já viu a capa A gente quer ver o principal, né, rapaz? Já viu a capa Já viu o Buds Pro Ó Você vai puxar aqui, ó Segurar Tem uma lingueta Ai, meu Deus Ó, linguetinha, ó Você puxa Daí a gente vai falar de um negócio Antes de ir para o tablet, ó Vem exatamente assim, ó Na caixa Esse carregador, mano É o mais vagabundo que vem Eu, eu Mano, eu falo mesmo Comprei, né? Esse aqui, se eu não me engano É 15 watts 15 watts O meu Até mostrar Peraí O que Veio com o meu telefone, né? Que eu tive que pedir É o Super Fast Charger Ó a diferença, moleque Poderia vir esse, mano, ó Super Fast Charger E esse aqui é só o O Fast Charging Esse aqui é 15 Esse aqui é 25 watts, mano Deixa eu só ver se eu não tô falando besteira Mas eu acho que é, mano É 25 watts 15 watts Ou seja Esse aqui, mano Para os dias de hoje É carregamento lento que vem Eu pesquisei, né? Eu ia falar se eu não me engano, não Ele tem Possibilidade de carregamento Até 45 watts Ou seja Mega Turbo Faster Charger Tá ligado? Mas eu ainda não tenho esse carregador Eu tenho o de 25 Que já é maravilhoso, né? Quero adquirir Aí na frente O outro, né? Então dito isso Ó Temos aqui o cabo Ah, foi o cabo É Aí é uma decepção Como eu falei, né, mano? Porra É USB Para USB-C, mano Tipo O que eu tenho, né? É USB-C É USB-C, né, mano? Mas beleza Os caras não quiseram investir nisso, né? O que eu acho que Porra Poderia Temos aqui Eu até fui ver o que era Mas não tem nada Literalmente A caixa é só para suporte Mas ok também, né? É só para suporte aqui É só para ele ficar assim, ó Literalmente, ó Só para ele ficar assim Aqui do lado Ó, não tem mais nada O PC Até pensei que era uma caixa grande, não, ó Só para vocês verem Tem uma chavezinha Que vocês Ah, se for 5G Vai ser entrada para chip, né, mano? Mas nesse caso É para microSD Ou seja, é expansível, tá? E aqui Eu acho que é o manual, né, mano? Manualzinho Não vou tirar aqui Mas é o manual, tá? É o manual E temos aqui, ó A nossa querida caneta, mano Canetinha A nossa S-Pen Eu tenho que botar aqui, ó Pera aí Para vocês verem ele, ó Bonitamente Shang-Chung, ó, mano Shang-Chung Temos do outro lado Temos do outro lado O botãozinho, ó Enfim Top demais Cara, então Esse primeiro momento É isso Não tem mais nada Vamos agora Para a cereja do bolo É o nosso tablet Ele só tem um ponto negativo, né? Eu falei que eu tive que abrir Para mostrar, né? Ele vem um adesivo colado Bem aqui embaixo Do AKG, mano Ô, negócio ruim de tirar, hein? Ó Tá até um pouco marcado ainda, mano Não consegui tirar 100%, ó Mas, ó Lindo Liga Você liga nas câmeras, mano Duas câmeras Esse é o modelo Plus E eu acho que já tá ligado Deixa eu ver Ó, ainda não está configurado Mas, cara, ó Ele é bem rápido Bem rápido mesmo, mano Ele responde muito bem, ó Ó, tipo Cara, muito bem mesmo Vou escrever aqui Para vocês verem Ó AS Pen Cara, daí tem que ter A habilidade, né, mano? Ó Vou apagar aqui, ó Pera aí Vamos escrever Ó Vou botar aqui, ó Deixa Mano, é muito bom, mano Ó Like Cara, é muito bom de escrever, mano Deve estar estourado um pouquinho Por causa do Das luzes aqui Mas, cara É muito bom Deixa eu ver se o brilho Ó, o brilho não tá 100%, né, mano? Agora está, ó Talvez pegue, ó Dá Dá Ó, deixa o like Agora foi, ó Deixa o like, mano É muito bom de escrever A câmera tem que se acostumar um pouquinho Mas, cara Ó É simples assim, mano Deixa eu já pegar Já apaga Enfim Tem outros aplicativos, obviamente Não sei mexer Porque isso aqui não é pra mim Mas A tela, mano É sensacional Sensacional mesmo, mano O som também Enfim Deixa eu só desligar a tela aqui Vamos ver então o site Que eu vou mostrar pra vocês aqui Já deu 10 minutos Deu enrolando Agora eu vou mostrar o que que é, né? Lembrando que o link tá na descrição Não esquece Deixa o like aí pra fortalecer, né, mano? Vou falar um pouquinho Obviamente me baseando Com as especificações técnicas Que estão na minha frente Então vamos lá, né? Já estamos aqui, ó Esse foi o combozinho, ó S9 FE Não, na verdade Não é esse aqui, mano Já comecei errado Esse aqui é um outro combo que tem Mas é do FE normal Não é o do Plus, tá? Mas também vale a pena Assim, ó, convenhamos Eu pegaria um modelo normal Não pegaria Esse aqui é grande, mano Isso quer levar um negócio, né? Ah, é legal Tem um tabletzão Mas eu pegaria um modelo normal, né? Então fica a dica aí Esse é um modelo normal Mesma coisa, mano Só vai ter uma câmera a mais Assim, ó Na moral Tu não vai usar a câmera do tablet Fica a dica E vai vir o mesmo Buds Que eu mostrei pra vocês aqui O Buds FE, ó Esse mesmo carinha vai vir aí, mano A única coisa que muda é a tela E não tem uma câmera a mais O resto vem tudo igual, tá? Então vai ter aí Este combão Beleza? Mesma coisa Mesma coisa Eu queria falar das especificações técnicas Pra vocês Que eu vou mostrar Aqui, mano Pera aí Cadê? É que o combo só tem esse Por enquanto, né, mano? Infelizmente O outro acho que deve ter acabado Eu tava procurando aqui, mas Vamos lá Tem um modelo mais barato Que é o A9 O A9 é bem parecido Com o S6 Lite, tá? Ele também é 5G Ou Wi-Fi, né? Dependendo do que ele fica mais barato Tem 64 GB Ele tem 11 polegadas É um pouco maior ainda O que mais Queria falar pra vocês, ó Cor grafite, né? Android 13 Filhas contidas no aparelho Blá, blá, blá Queria ver Ah, só uma coisa Acho que não vai ter escrito aqui, mano Eu acho que ele é 4 GB de memória RAM Então Não recomendaria muito, né, mano? Dependendo do que você for fazer No seu tablet 4 GB já limita demais Demais Mas, enfim Não achei essa Ops aqui, ó E Não temos aqui, ó Tem aqui as comparações, né? Tanto da Lenovo Enfim Ó A 9 Plus Que vai com Android 13 2.0 64 GB O bom desse aqui, mano Já começa em 128 GB, né? Cadê? Ó, esse aqui é o S6 Lite Mano, também não recomendo 4 GB de RAM Como eu falei pra vocês Só se vocês não forem fazer Muitas coisas mesmo Mas voltando aqui Pro Plus Esse aqui é se não tem dinheiro, mano Esse aqui vem até com Com tudo, mano Esse aqui é o S9 normal, mano O S9 Plus ainda Só que De 512 GB Ele vem Este teclado Maravilhoso Que só o teclado É 2.000 reais, mano Procura no site da Samsung E tem 2 GB de RAM Se tu desenha Se tu faz um negócio profissional Vai Sem medo, mano Vai sem medo Agora Eu só quero o tablet, ó Aqui, ó Esse é o tabletzão Normal Tab S9 FE Grafit Tem 8 GB de RAM 128 GB de memória interna Então, mais que bom, né Se tu for aí pra estudar Cara, perfeito Ele é de 15,6 polegadas Ele é bem maior Que o S9 normal O S9 tá 10,9 Eu acho, né Deixa eu só ver aqui Legal que no combo Não mostra Mas beleza O combo Não nos mostra Deixa eu ver aqui Se eu acho Não temos aqui o combo Esse foi o combo Que eu peguei, ó O Plus Modelo cinza Que na verdade O cinza é o grafite, tá, mano Ó O cinza é o grafite Não existe cinza aqui no Brasil, tá Não sei nos estates Pode ter Mas é esse aqui, ó É esse aí Que é igual Esse daqui, ó Igual Não é Não pensa que é cinza Não é cinza É grafite, tá Inclusive está errado A Samsung Oficial, ó Ela é enviado Entregue e enviado Por Samsung Oficial Então, esse foi o que eu peguei, mano Exatamente Só que eles botaram Cinza, cinza Não sei porquê Mas é grafite Tanto o Buds Quanto o tablet, né Esse foi exatamente O anúncio que eu peguei, mano Então aproveita Ó, vendido Entregue por Samsung Oficial Então não tem, mano Vai que é Que é Gigi Entrega grátis E dá pra fazer em 10 vezes Sem juros Como o Rafão fez Mas vai que é sucesso E é um tablet Very good, mano Então não vai se arrepender Agora eu vou deixar Cadê? Isso aqui é uma recomendação De tecladinho, né Tem um tecladinho aí Com coisa Você pode escolher aí Os modelos, né Por exemplo S9 FE Plus Ó, tecladinho Mouse E uma capa ainda É uma capa diferente, né Vai ficar em outra posição aí Mas em tese, ó Vai proteger também O seu tablet Beleza? Um outro modelo, ó Outro modelo Um outro design Mas ele vem Lembrando que ele vem Capa, tá? Vem capa Então não se preocupem Não sei que vocês querem Outros tipos também Mas vou deixar algumas Na descrição Junto com Uma película, né Que obviamente Vocês vão precisar Mano, pelo amor de Deus Peguem uma película Então era isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa eu só ver aqui Lembrando que o link Pra compra Tá na descrição Desculpa se eu enrolei Mas Assim, ó Recomendação Vamos lá Como eu falei Não é pra mim Por isso que eu tô aqui Dando uma lida Eu comprei pra ela Falei, mano Eu vou fazer um boxingzinho E vou falar com o pessoal Ela falou Não, beleza Pode abrir lá Ponto negativo O meu Meu celular também veio Fiquei pera vida Eu comprei um S24 Plus, tá? Tá aí, ó Ele veio Não, até queria mostrar, mano No meu caso eu tirei, né Foi mais de boa tirar dele Do que do tablet Mas ele veio com Um adesivo Bem aqui, ó, mano Bem aqui Um selinho da Anatel Sei lá o que E esse aqui veio bem Onde está a KG, ó Uma bosta pra tirar cola Então, cara Não botem no tablet, mano Pelo amor de Deus Bota em outro canto Bota na etiqueta Junto Que der pra descolar Mas, cara Não cola direto, mano Entupiro de cola Enfim Isso é só um Um ponto negativo Mas Vamos cair na real também E você precisa De uma De duas câmeras Uma ultra-wide Tipo E você precisa De um tablet desse tamanho Esse aqui Lembrando que a tela 15.6 Linda, né? Linda Olha isso O tamanho dessa bodega Eu recomendaria você pegar O S9 FE Normal Não o Plus Porque esse Eu acho que é Ele vai vir aqui Mais ou menos E aqui É um quadradinho É 10.9 Se eu não me engano Mas, cara Eu acho que tá de boa Pra te levar Pra faculdade Estudar Fazer o negócio E esse aqui É bom também, tá? Não tô falando Que não é bom Porque, porra Eu gosto de coisa grande, mano Lá ele Mas, assim, ó Eu, se fosse pra mim Eu pegaria a versão menor Com uma câmera só Porque Eu não vou sair assim Tirando foto Tá ligado? E provavelmente Você também não, tá? A câmera frontal vai ser a mesma Pra todos os modelos Hardware A capacidade de armazenamento Tudo a mesma coisa Tá? Então Fica a dica aí A não ser que você goste De coisas grandes Igual eu Pegue um tablet assim Porque Ih, quiser uma outra câmera Pra dizer que tem Tá ligado? Mas não vai mudar nada Vou deixar o link Dos combos E deles separados também Aí Pra comprar Não só na Amazon Como também no Mercado Livre Que tem algumas promoções lá E é isso Então deixa o like Valeu Falou-se Fui